Programa Luiz Bernadone, oferecimento Unimed Marília. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E eu estou aqui ao lado da diretoria, do diretor, presidente do sindicato de alimentação, que é o Wilson Vidotto Manzon. Ele com muito carinho e sua diretoria recebendo aqui os familiares nesse linda chácara, nessa linda sede campestre, que fica na cidade, bem na cidade de Marília, aqui na Santa Tonieta, um bairro próximo da cidade. E a gente fica muito feliz de ver a alegria das crianças, né Wilson? É, na realidade, quando nós criamos o clube, a ideia foi fazer um clube da família dos trabalhadores. Um clube onde a família se integrasse, onde os filhos corressem, os pais cuidassem dos filhos, ficassem um pouco mais tempo com os filhos. Então nós fizemos essa sede aqui justamente para isso. E hoje prova mais uma vez que nós estávamos certos, que está aqui o pai, a mãe, as crianças, aí se divertindo à vontade, sem risco de qualquer outro incidente. Então eu entendo que nós estamos fazendo o nosso papel dentro da sociedade de Marília. Uma localização perfeita, né? Aqui a pessoa que não tem carro, vem até de ônibus. Aqui dá para vir até a pé. Porque tem um ponto aqui na frente, inclusive. É, tem. Aqui praticamente nós estamos na zona norte da cidade, né? Mas nós estamos no centro, no centro da zona norte. Há quantos anos vocês iniciaram as obras aqui? Nós iniciamos em 2012. Não faz muito tempo. Não, não faz. Para ter essa estrutura que tem hoje aqui, foi bem rápido. É, foi a plantação, algumas árvores nós preservamos. Nós temos aqui uma coisa que muitos clubes não têm, que é o pau-brasil, que é uma coisa aí desde 1500. Nós temos planta de amendoim. Então a gente tem várias árvores e várias árvores nós estamos replantando. Ainda tem muitas árvores ainda que estão crescendo, né? Então isso aqui é igual uma criança. Você vai alimentando para que ela pode crescer, pode desenvolver e mostrar que é, na sua idade, sendo bem tratada, ela vai ficar uma planta linda. E a mesma coisa a criança. Provando que ela pode vir no clube, tem piscina para ela, tem divertimento, tem o contato com o pai, com a mãe, com as outras crianças, ela vai se tornar um adulto, um adulto feliz, um adulto mais solidário, um adulto com mais amor. Então é isso que a gente precisa. E não aquela guerra que nós estamos vendo aí, matando criança, matando todo mundo. Então não é isso que nós queremos para o nosso país e nem para as nossas crianças. O Wilson, agora aqui, essa sede maravilhosa com quiosce, piscina, os trabalhadores da área da alimentação têm essa área de lazer, esse momento de descontrair com a família. É, para o trabalhador na cidade de Marília não tem nada. Isso você pode constatar que não tem nada. E se nós, como entidade sindical, a gente não construir algo para os trabalhadores, certo? Os trabalhadores geralmente não vão ter nada para se divertir, não tem nada. Você pode ver, Marília, onde você vai, ou é clube particular, ou o trabalhador não tem nada. E a maioria já fechou as portas, né? É, a maioria já fechou porque não tem condição de manter. Agora, Wilson, hoje um dia especial. Brinquedos infláveis, picolé, refrigerante, cachorro quente, pipoca, algodão doce, uma festa completa. É, e tem suquinho para as crianças. Nós estamos dando suco para as crianças para que elas também se acostumem a tomar suco ou não só refrigerante. Inclusive, você trouxe uma equipe de recreadores que estão se divertindo com brinquedos da época, da nossa, né? De, não só de futebol, nem como pula-pula, mas também outros tipos de brinquedos, mais recreativos. É, eu acho que o brinquedo da nossa época, ele é mais saudável. Ele é mais contato com as pessoas, ele é mais saudável. Hoje, o brinquedo de uma criança que começa com dois anos de idade já é um celular. Ele se isola dentro do quarto, dentro da sala, na frente de uma TV e não tem contato com mais ninguém. Aqui não, você tem o brinquedo que é contato com as crianças, que é brinquedo, que é correria, que é pula-pula, que é um monte, balança e assim por diante. E o gostoso de tudo que a gente está vendo aqui, olha lá, mãe brincando com a filha, o pai do lado curtindo. Então, a gente vê que é um momento de descontração da família, não é só o dia da criança. É, e hoje também nós estamos inaugurando esse brinquedo aqui, que é um brinquedo de cadeirante, entendeu? É um brinquedo para cadeirante. Então, a gente está colocando essa estrutura toda para também integrar dentro da sociedade, das crianças todas, uma criança com deficiência. Então, é isso que a gente está querendo. Para, inclusive, a criança se sentir também integrada, né? É, nós queremos que a criança tenha essa inclusão, entendeu? Para que ela possa brincar, para que ela possa se divertir também. E aí tem outros brinquedos que a gente vai colocar também para sair, para que as crianças com outro tipo de deficiência também possam se brincar também. Olha, eu quero parabenizar você como presidente e toda a diretoria, porque é a união da diretoria que tem feito esse sucesso aqui. São anos já à frente de um sindicato tão forte que luta pela categoria, por um bom salário, para que as pessoas tenham respeito e tenham valorização como profissional e como ser humano. É, o que a gente gostaria de fazer justamente é isso, que as pessoas entendessem que a gente coloca a sociedade em primeiro lugar. E por isso eu tenho uma diretoria aí com o Moacir, com o Mauro, com a Josiane, com a Silvana, com a Silvana Burato, entendeu? Então, a gente tem essa situação que a diretoria trabalha junto, entendeu? O Marcelo, o Moacir. Então, eu acho que tudo isso é porque a gente tem um grupo de pessoas que quer fazer com que aquilo que a gente pensa, aquele trabalho que a gente quer, é um trabalho que vai ficar futuramente. A mesma intenção, né? A mesma intenção. Isso aí, olha, parabéns. E obrigado mais uma vez por estar aqui dividindo com a nossa população a alegria dos filhos dos, hoje, né, no dia da criança, dos filhos dos trabalhadores da área da alimentação, nessa linda sede campestre que o sindicato oferece a todos os associados. É, eu agradeço aí você também, por esse carinho aí que tem com a gente. E a gente pretende essa parceria nossa ser uma parceria longa, não uma parceria apenas em alguns eventos, entendeu? Em tudo aquilo que a gente for fazer, a gente gostaria de ter você aí junto, o teu programa, certo? Que é um programa familiar também, um programa de família da sociedade. Então, eu acho que isso é importante. Dentro da sociedade, a gente precisa ter esse olhar, certo? Para que a gente possa ser... Parabéns, viu? Parabéns a você e muito obrigado aí. E aqui é um clube da família da alimentação. E nós temos aqui, certo? Todos os brinquedos para as crianças. E faltava um brinquedo para a inclusão de pessoas também, que gostaria de ter essa mesma integração com vocês. Então, nós estamos inaugurando aqui o nosso brinquedo, que é a inclusão da nossa menininha, certo? Que está fazendo aqui, hoje, essa inauguração para nós. E que ela venha sempre aqui no nosso clube, venha aqui participar sempre. Que é uma felicidade muito grande a gente ter ela aqui, não só hoje, mas sempre, sempre que puder. Nós temos a piscina aqui para a água aquecida, nós temos a piscina para a criança, ela pode vir, talvez, se divertir. Porque isso é interessante. E a gente tem o maior carinho por ela. Então, fica aí, nós muito obrigado. Obrigado a quem você aqui está. Espero que nosso clube continue sendo o clube da família dos trabalhadores da alimentação. Essa é a nossa ideia, esse é o futuro. Que a imaria ainda não existe. Qualquer tipo de lugar, prazer, dos trabalhadores, da indústria, trabalhador do comércio, trabalhador de banco, crianças com cobrancas especiais, não existe na nossa cidade, nunca ninguém ainda ouviu por eles. Então, nós estamos começando a olhar, seja esse um dos primeiros, e muitos outros brinquedos, para as pessoas que a gente tem, olha só que família bonita, a Patrícia, o Renato e o Vitor Hugo, curtindo o dia da criança aqui na sede, campestre do sindicato dos trabalhadores da alimentação. Agora, fala aqui, o que mais você gostou da festa? Do brinquedo de luta, é muito legal. Ah, é? Bom, você já chupou um picolé, tomou refrigerante, o que você fez? Só tomei refrigerante e comi pipoca. É, e o cachorro quente, para mais tarde? Acho que sim, mas eu não gosto, mas eu não sou tão fã de cachorro quente. Mas você quer brincar, né? Aham, eu quero brincar. Agora, quem dos dois trabalha na área da alimentação? Ela. Você trabalha onde? Na Dori. A Dori. Sim. Agora, é gostoso ter um sindicato onde tem uma área de lazer como essa daqui, né? Sim, é muito bom. Isso é muito bom para as crianças, para a família, né? Porque eu não conheço outro sindicato, de outra categoria, que tenha uma área de lazer como essa. E no centro da cidade. Sim, é muito bom. E vocês vêm para cá sempre? Curtir, fazer churrasco, nadar? Sim, nós viemos sempre aqui. Nós viemos aqui, às vezes, passar um lazer de finais de semana com as nossas famílias. A gente traz um pessoal que nós somos cristãos, somos a igreja triunfar. Às vezes, a gente combina com o pessoal da igreja. E nós também viemos aqui, não só apenas curtir também, como trazer as crianças para se divertir. É um lugar muito bom e muito agradável. Vitruco, parabéns pelo Dia das Crianças. Você ganhou presente? Ainda não, mas eu acho que eu ainda vou ganhar. Ah, eu espero que sim, né? Espero. Você também, né? Aham. Então tá. Vamos curtir a festa, tá? Vamos curtir. Olha só, que coisinha mais linda. Essa gatinha aqui. Antônio Mau, o que ela é sua? A minha neta. Neta já? Caçula, é a segunda. Essa é a mais... Tem mais uma. Aê? Agora, você criou os filhos praticamente aqui. Isso. É acostumado já a frequentá-los no nosso clube social, né? Eu sou sócio há muitos anos. E é uma oportunidade também a gente poder trazer os netos, né? Para compartilhar um pouco juntamente com as outras crianças. Segunda geração, tem que... Segunda geração. Agora, como ela chama? Ariela. Ariela tem quanto? Ela tem 11 meses. Olha, e ela tá gostando da festa? Adorando. Ela tá se divertindo, como nunca. Tem uma alegria aqui, inclusive a música, né? É a oportunidade das crianças, né? Poderem estar dividindo, interagindo com as outras crianças da mesma idade. Isso é fundamental. Parabéns, lindona. Nós é que agradecemos. Nós gostaríamos de ter um país abençoado por Deus, como ele sempre foi, certo? Então, gente, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por você lá. Muito obrigado. E essa galeria aqui é uma galeria que realmente está curtindo, agitando bastante e brincando bastante, né? O que você mais gostou? Eu gostei de tudo. Eu gostei do sorvete, eu gostei da pipoca, eu gostei do algodão doce, de tudo. Como que você se chama? Agatha. Agatha. E você, o que você mais gostou? Do pula-pula. Do pula-pula. Você é o? Matheus. Matheus. Você pintou o cabelo aqui? Não, eu pintei lá na outra festa que teve lá do lado da minha rua. Ah, é? Mas e essa festa que você está achando legal? Estou achando, tá. Está curtindo bastante? Estou. E você, como você se chama? É, meu nome é Felipe. Ah, eu estou gostando de tudo, dos brinquedos, da comida, do picolé, de tudo. E brincar com os amigos também? É, de brincar com os amigos também. Então quer dizer que o Dia das Crianças aqui no sindicato está valendo a pena? Está. Sim ou não? Sim. Vamos curtir, vamos curtir, molecada, vamos curtir. Vamos. 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 E a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação preparou uma grande festa para todas as idades, como é o caso dos filhos do Michael. Como chamam os teus filhos, Michael? Enzo e Luca. Esse é o Enzo? Enzo. O Enzo tem quantos anos? Tem cinco anos. O Enzo, você está curtindo a festa? Sim. O que você mais gostou? De ficar no pulo a pulo. De ficar no pulo a pulo? E você? Porque eu agatou. É? Agora, que tarde gostosa, não? Poder trazer os filhos num lugar onde você vê famílias reunidas e as crianças brincando bastante. Sim, é muito gostoso e não é em todo lugar que a gente vê isso. Vocês estão de parabéns. Quem é que trabalha na área da alimentação? Eles. E qual a empresa? O Banadoria Alimentos. Parabéns, viu? E que vocês continuem usufruindo desse espaço aqui, porque poucos são privilegiados por ter um espaço como esse. Sim, exatamente. E vocês curtem piscina, quiosca? A gente vem bastante aqui. Vem. As crianças adoram a piscina. Faz churrasquinho. É, churrasquinho. Quer dizer que o domingo, o fim de semana é garantido. Na semana, sai da escola e já traz as crianças para nadar. Parabéns a vocês também. Obrigada. Olha só. O Heitor está comendo pipoquinha, tomando suquinho e está gostoso, né? Está muito gostoso. Fala um pouquinho aqui, como que você avalia a diretoria do Sindicato da Alimentação? O Sindicato está dando um apoio para a gente, né? Aí briga nas coisas que são necessárias. Tanto que fazer um evento como esse aqui não é para qualquer um, né? A gente tem muito apoio, muita dedicação do pessoal. E qual é a sua empresa? A minha é a Doria Alimentos. Doria Alimentos. E a gente percebe a alegria hoje das famílias aqui reunidas, não? Isso. Muita gente aqui, várias empresas de alimento e toda a família, né? A empresa, o Sindicato em si, ela está preocupada. E vocês ouviram bastante desse espaço? Eu me tornei sócio esse ano. Então, é pouco tempo assim que eu estou aqui. Você sabe que agora vem um verãozão, piscina... Tudo de bom, piscina, o clube... Um espaço verde muito bonito. Sim, um espaço bem legal para a família e todo mundo. Então, leva o vilhote para curtir bastante e brincar. Vixe aí, se gostem. Acerto. Boa noite, tchau. Boa noite, tchau. Essa família linda aqui é a família do Renan e da Tainá, que trouxeram as filhas para comemorar o Dia das Crianças e curtir a grande festa preparada pela diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da Área da Alimentação. Você que é o Sindicalizado? Sim. E qual é a empresa? Da Nestlé. Nestlé. E o que você está achando da festa? A festa é muito boa. Acho que é um dia especial, que é o Dia das Crianças. E o Sindicato está fazendo esse grande evento, contribuindo para a alegria das nossas crianças. Agora, você, pelo jeito, está curtindo bastante junto com as filhas. Estou gostando muito. O Sindicato está de parabéns. Festa maravilhosa. E você, Ben, o que você mais gostou? O brinquedo de escorrega grandão. Nossa, aquele de inflável lá aqui na frente? Sim. E você, que você gostou do quê? Também. Também? E agora, você já chupou um picolé? Sim. Tomou um suquinho? Sim. E comeu cachorro quente? Não. Ainda não? Mais tarde? Mais tarde. E você? Eu já chupei picolé, a gente vai chupar outro picolé. E brincou bastante com as amigas? Sim. E você que cuida da irmãzinha? Sim. Fica com ela, né? Olha, gente. Então, vou deixar vocês curtindo a festa, porque o dia está apenas começando, né? É uma festa que vai durar bastante e elas estão querendo realmente curtir, né? Sim. Então, um beijão. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, senhoras e senhores que não se lembram, porque eu estou maravilhosa. Vocês são o que eu me apresentei na balancelada. Como vocês podem ver, eu sou uma caçadora, mas não vou nenhuma, porque você acha muito de novo em qualquer lugar. Eu sou a Charmé. Serei breve. Não, não vá. Vou sempre se juntar. Você sabe. Eu tenho uma vida. Enquanto isso, se cuide. Antes da balança, passa para o fedor. Eu vou dar em volta. E a Bé, minha barra. Por favor, eu tenho uma vida. Já se tem saudade. Olá, querida Franca de Nézio. Até agora. Olá, tudo bom. Vou me falar. Tudo bem. Váido, não choamだos. Tá. Não está. Também. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá pessoal, sou o Bruno aqui da Viva Turismo Hoje eu venho trazer algumas novidades que nós temos agora para os feriados de novembro Vamos ter feriados agora no dia 2 e no dia 15, né? Que dá para a gente emendar e dar aquela esticadinha com a família, com o namorado Para conhecer aqui os hotéis da região Nós temos aqui os hotéis Fazenda, Água Ativa, Terra Parque, Olímpia Entre outros pacotes para o Nordeste E também é o momento da gente ver as promoções para o final do ano Natal, Ano Novo e para as férias de janeiro Agora é a hora, nós temos aqui condições exclusivas Incluindo alguns descontos em alguns voos específicos para o Nordeste Então você que não planejou ainda onde vai passar o Natal, Ano Novo Vem aqui que nós damos as melhores opções, as melhores ofertas Pacotes saindo do interior Vou direto aqui de Bauru Coladinho da gente Isso com condições exclusivas 10 vezes no cartão 10% de entrada Mais 12 vezes no boleto E com todo o suporte aqui da Viva Turismo Estamos na rua 7 de setembro, 487, esquina Calimbi Costa Telefone 3113-4111 Viva Turismo, sua próxima viagem é aqui 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 Interessante, judeus sem kippah. Por quê? É claro que quem te conhece sabe que o amor que você tem pela nação de Israel é muito grande. E as amizades que você fez ao longo desses anos, porque acredito que mais de 100 viagens, mais de 100 vezes você teve a oportunidade de estar em Israel. Inclusive, eu já visto a amizade que você tem com o ministro de Israel, né? Benjamin Netariak, que é uma pessoa importantíssima no mundo todo. E você, com a sua simplicidade, com o seu empreendedorismo, conseguiu realizar grandes laços entre Brasil e Israel. Com certeza. E esse livro é uma gratidão a Israel. Israel, a gente não sabia que ia acontecer essa tragédia que aconteceu lá, mas esse livro mostra uma homenagem ao povo de Israel. Daqui a pouco, na minha fala, eu vou fazer uma homenagem a Israel, porque Israel é a menina dos olhos de Deus. E as pessoas precisam entender que há um poder naquela terra sobrenatural. A Bíblia é muito feliz quando diz, abençoarei os que te abençoarem. A gente precisa olhar Israel de uma maneira diferente. E quando se diz em Israel, a gente vê o amor que você tem. E a sua segunda pátria? Minha segunda pátria. Eu sou cristão, mas me considero um judeu sem que pá. Pois é, isso que eu ia te falar. Com o ensinamento. E graças à educação que você teve, a dona Raquel, conseguiu te conduzir no caminho do bem. Com o filho, com a mãe, com a mãe que conseguiu criar o filho. Sempre mostrando para elas, mostrando o caminho do Evangelho. O caminho cristão, não? Com certeza. É um caminho que eu agradeço a minha mãe ter me ensinado. Se não fosse ela, eu não teria conhecido esse caminho, não teria conhecido Israel. E talvez nem estaria aqui hoje. Então, a gratidão é muito grande. Quero parabenizar o senhor Jean Garcia pelo sucesso de empreendedorismo e pela vida. Porque este livro vai te motivar a você não desistir. E sempre querer mais e mais e mais. E lutar, porque sabendo que Deus está sempre nos abençoando e nos direcionando para o caminho certo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. E tenha certeza que este livro vai ser também uma bússola, um norte para muitas pessoas. Você pode dizer desde uma coisa. Você tem aqui um fã, um amigo do coração que te admira desde o dia que eu te conheci. Não só pelo sucesso do empresário que você é, mas pelo ser humano grandioso que quem conhece sabe. Tem um coração muito solidário. Uma pessoa que gosta de estar no meio de povo. Haja visto aqui mais de 500 pessoas reunidas hoje para comemorar o que? O lançamento de um livro. Nunca vi um lançamento de um livro. Eu que trabalhei na Secretaria da Cultura ao longo de mais de 20 anos. Nunca vi um lançamento de livro tão concorrido e tão prestigiado quanto o seu. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho. E dizer que a gente está sempre à disposição. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Olha, e quem está muito feliz dessa noite é a mãe do senhor Jean Garcia, a dona Raquel. Ela, como sempre, animadíssima, preparando surpresas para o filho. Porque ela tem amizade praticamente com todas as pessoas que estão aqui hoje. E é uma honra, né, Raquel, você ver seu filho realizando um sonho. Porque é uma realização de um sonho você fazer uma biografia, contar a história de vida. Claro, cada... Não tive ainda o prazer de ler todo o livro, né? Mas já fui correndo na parte que eu entro. E assim, ó, eu revi o passado, né? O meu filho no meu colo, o bebê. Hoje não consigo, né, né? Grandão lá, né? Então, mas assim, ó. É uma mistura de emoção com alegria, com sucesso. Porque quem lê o livro vai ver que a gente não teve berço de olho. Foi tudo com muito custo, né? Tanto é que o título já diz, né? Foi um menino pobre, né? Que teve que ir para a faculdade comigo, porque eu não tinha com quem deixar ele. Então, tudo isso vocês vão ver, né? Foi criado só por mim. Então, né, mais dois irmãos. E que ele venceu aquela história, né? Que há, né, filho sem pai, sem mãe, não. É muito bonito. E isso motiva as pessoas que vão ler esse livro a persistir, né? E não desistir facilmente quando se encontra obstáculo na vida. É verdade. Esse livro, ele vai ser usado, gente, para vocês ver... Nunca desista, vai em luta, né? Luta pelos seus sonhos. O Garcia foi assim, né? Ele veio de uma família, eu no caso, professora, criando ele sozinho. Então, por isso que ele diz, de uma mãe pobre, né? Porque hoje até que o professor ganha um pouco mais. Mas naquela época não era fácil. Então, era dia e noite, trabalhando. E ele viu que assim, ó, eu vou mudar a minha vida. E mudou. Graças a Deus, hoje, né? Um filho abençoado, próspero, né? E estamos tudo aqui morando em Marília. Graças a Deus. Cidade maravilhosa que eu adotei e que eu amo de paixão agora. Eu vou te parabenizar pela luta, pela garra que você teve também. E poder ensinar ao seu filho, né? Todos os fundamentos também religiosos. Isso, né? Eu sempre, né? Todos eu criei com educação. Sempre lembrando Deus em primeiro lugar. Não murmurar, né? Sempre agradecer. E sempre assim, ó, nunca deixe de sonhar. Isso aí, parabéns, viu? Parabéns, seu filhão. Obrigado e fique à vontade aí, que hoje é um dia de festa em Marília. Vamos celebrar. Olha, eu quero parabenizar a jornalista Ana Carolina Godoy. Ela que teve a experiência de realizar um sonho. Porque jornalista há muitos anos, mas como escritora é pela primeira vez, né? Agora, vamos falar um pouquinho, Carol, como que foi essa experiência? E como você se baseou para fazer a biografia do Garcia? Bernardo, você tocou num ponto-chave. A primeira experiência, e não é um livro meu que eu resolvi escrever, mas sim o livro de um empresário de sucesso, próspero e que confiou em mim para fazer esse trabalho. Aí o valor aumenta mais ainda. Com certeza. E a responsabilidade também, né? Muito, muito. E eu fiz com muita dedicação, mas fiz de um jeito que vai ficar bem interessante de ler. Mas olha, eu tenho certeza, pela tua capacidade, pelo teu profissionalismo, a transparência que você fez e as fontes que você procurou também para poder transcrever, né? Cruciais. Cruciais. O apoio que eu tive, não só do biografado dele, claro, principalmente, mas de toda a família amorosa dele, dos amigos dele, a quem eu perturbei um pouquinho, mas por uma ótima causa. E o livro está recheado de histórias. Tem muitas histórias dentro dessa história. E você também teve a experiência de poder viajar com a equipe dele e você também teve contato com algumas pessoas conhecidas, né? Sim. Eu tive a oportunidade de viajar três vezes. Uma delas, a primeira, a gente fez uma imersão de comunicação, que você sabe. A gente ficou 34 dias. E o Garcia estava com isso. O jornalista, ele tem, por essência, gostar de pessoas e observar pessoas. Então, muito do que tem aqui foi de observação, nem de entrevista formal. O teu olhar é fundamental, né? Sim, de pesquisa, de percepção, de sensibilidade. Coisas que ele dizia e comentava, às vezes, despretensiosamente e que teve um valor imenso para a composição desse livro. Olha, é uma loucura. Muita gente vem prestigiar ao lançamento do livro. É, vocês viram aqui agora passando a mãe do Garcia. Não, mas olha, muita gente passando por aqui. Mas olha, o gostoso é isso, ver que ele é uma pessoa querida. Eu sei que todo mundo fala, o CEO, eu falo o amigo Garcia. Ah, que bom, porque ele gosta disso, né? Não, porque, na verdade, ele é um empresário de sucesso, que tem uma história motivadora, que não é para desistir de nunca. A gente nunca deve desistir de nada. Porque ele teve uma infância difícil e hoje, é claro, colhendo os frutos de tudo que ele plantou, né? Uma vida realmente de muito trabalho. Muito trabalho e, como você disse, não desista. Agora, um spoiler pequenininho do livro. Nem sempre um caminho de prosperidade é uma linha reta. Às vezes, é preciso olhar em torno, ter esse olhar atento. E o Garcia, ele se baseou em valores judaicos, em princípios de crescer para o bem, de crescer com o bem, de fazer o bem, de puxar pessoas com ele. É isso que é bonito. Porque a prosperidade, na verdade, como ele próprio ensina, é isso que eu percebo no Garcia, que eu identifiquei como jornalista, como profissional e como funcionária dele. Porque, orgulhosamente, eu digo, também como colaboradora. Porque, orgulhosamente, eu digo que eu faço parte da equipe do Grupo Radaz. Carol, sucesso para você. Muito obrigada, Bernardo. Eu fiquei muito feliz que foi você que teve a oportunidade de estar transcrevendo essa biografia. Porque você, na verdade, você está transcrevendo tudo os acontecimentos, né? Sim. E você, com o seu profissionalismo, com a sua ética, a gente sabe disso. Isso valoriza muito mais o trabalho. Muito obrigada. É uma honra ter feito parte e escrever essa história. E leiam, porque o livro é gostoso de ler e traz orientação do começo ao fim. Sucesso. Obrigada. E parabéns, parabéns, né? Obrigada, obrigada. E hoje, no lançamento do livro do senhor Jean Garcia, não podia faltar os amigos. Um amigo especial, o nosso vice-prefeito Cícero. O Cícero do Seasa, como é conhecido. E veio prestigiar e trazer um abraço, né, Cícero? Com certeza. Luiz, primeiro, é um prazer estar aqui no seu programa. Sempre você carinhoso com a gente nas suas entrevistas. Falar do Garcia, de estar aqui, para mim é uma alegria. Eu conheci esse homem quando ele recebeu o título de cidadão marilhense na Câmara. Naquela oportunidade eu pude conhecer um pouco mais da vida dele, a família, a esposa, a mãe. E eu fiquei muito feliz de saber um pouco da essência dele. A partir daí, a gente teve uma convivência mais próxima. A própria mãe dele, que é muito receptiva com a gente. Ele próprio, sempre a gente está conversando. E o mais interessante, recebe o título e respeita esse título. Tão verdade que ele pôs a empresa dele aqui, gera emprego aqui, leva o nome de Marília, que está sempre no exterior, lá para o lado de Isael. Leva o nome de Marília. Levou o título de Marília, irmã de Isael, né, recentemente. Como? Cidade amiga. Cidade amiga. Então, isso é importante. E hoje, sai um livro, né? Nós estamos aqui para o lançamento do livro dele. E tem uma história realmente muito bonita, né? Eu vou ler. Porque a passagem na vida dele, realmente é um exemplo. Com certeza. E a Ana, Ana Carolina Carol, que escreveu o livro dele, ela falou assim, Debruça sobre o livro, Cícero, que você vai ver que história linda. E eu vou fazer isso. Eu vejo muito a história dele como a sua, porque você também teve uma infância difícil. E hoje, quem é o Cícero da Silva? O nosso vice-prefeito. Então, foi com luta, com guerra e com persistência. Verdade. É isso aí que é o nosso amigo Jean Garcia. Com certeza. E também o nosso vice-prefeito, Cícero do Céuza. Obrigado pelo carinho. Você também tem sua história bonita. E aqui se completa. E esse dia é especial. E hoje a história, o que nós vamos saber um pouco mais, do Garcia. Obrigado. Viva a oportunidade. Viva a oportunidade. Viva a oportunidade. Olha, e quem realmente está orgulhosa nessa noite é a esposa do Cícero Jean Garcia, a Cristiane, que relatou parte da vida deles, quando se conheceram jovens, porque, inclusive, o casamento foi bem jovem. Eles eram jovem, o nosso amigo tinha 17 anos. Você tinha quanto, Cristiane? 17 também. Ah, é? Você tem a mesma idade? Mesma idade. Agora, vamos falar um pouquinho dessa emoção de ver a oportunidade de transcrever um livro. Porque, na verdade, ele está transcrevendo a vida dele, um relato da vida dele. Sim, na verdade, quando a gente, ele pensou em escrever esse livro, a gente ria. Porque quando a gente começava a contar as histórias, quando eu estava indo no meio dos amigos, os amigos falavam assim, gente, a história de vocês dá um livro, hein? E deu. E, sim, e cada momento que a gente ia relembrando as histórias, porque acaba, né, pegando lembranças, as pessoas falando, e você ouvia de um outro âmbito, né, de outras pessoas falando sobre aquilo que você viveu. E da forma que elas observavam que as coisas aconteciam, isso foi bom para nós também. E hoje eu vejo como se fosse um bebê nascendo. É um bebê nascendo. Relembrando. Relembrando de tudo, e que inspire muitas pessoas, né, que ao ler as pessoas se sintam motivadas. Eu fiquei emocionada ali, vendo a sua declaração para ele, o amor que vocês sentem um pelo outro. E foi o que ele disse, você não casou interessada no empresário, você conheceu ele jovem, numa época difícil da vida de vocês. É, eu falo que eu não conhecia o Garcia, né, eu conheci o Jean Patrick Garcia. Eu conheci um menino sonhador, e que me prometia tudo e cumpriu tudo, graças a Deus. Olha, que história de vida bonita. Vocês têm uma história muito linda, e eu fico muito feliz de dizer que eu sou amigo de vocês, porque eu tenho uma estima muito grande, e fico admirado. Olha, e eu fico agradecido a Deus por fazer parte de momentos felizes de vocês, porque foram vários momentos que eu estive compartilhando com vocês. Sim, e que isso, né, daqui ainda surjam muitos projetos, e possamos estar junto aí, motivando muito as pessoas, e que Deus continue nos abençoando. Vamos falar um pouquinho da empresária, Cristiane, como que vai a loja? A loja tá, é um bebê também, né, tá caminhando, tá, mas assim, almejo chegar em lugares altos também, e quem sabe daqui a um tempo, né, eu não vou estar também influenciando outras empreendedoras por aí. E local novo na Roça Luiz. Isso, nós estamos entre a loja das Havaianas e a Boticário. Certo, e você, inclusive os banhos das peças, é feita por vocês mesmas? Sim, tudo é fabricado aqui. Por isso que tem a garantia, que eles dão garantia. Sim, temos a garantia, a gente já tem esse cuidado, né, com aquela pessoa que compra, pra ela poder também ter aquela garantia de saber que é uma peça que ela vai ter pro resto da vida dela. O nome da loja? É Morena Loira. Morena Loira faz parte do holding a Radassa, e como sempre, vocês podem ver, tudo que eles colocam a mão, porque é, primeiro eles colocam Deus na frente, e é por isso que o sucesso é garantido. Com certeza, se Deus não estivesse no meio, não teria como chegar onde chegamos. Amém, viu? Amém. Por dois motivos, pela sua loja, como empresária, pelo esposo, e pelo lançamento do livro, e também o aniversário amanhã. É, mais um ano, mais um ano de vida, no dia das crianças, eu digo que ele é minha eterna criança. Mais um ano abençoado. Mais um ano abençoado. Do nosso amigo Jean Patrick Garcia. Isso, e que Deus conceda, né? Muitos e muitos anos. Obrigada. Obrigada. Em primeiro lugar, eu agradeço pela paciência pra começar o evento, porque nós estamos em muitas graças a Deus, e o senhor do grupo Hadassah, antes de tudo, esse ser humano maravilhoso, ele é apaixonado por pessoas. Ele tá sempre rodeado de pessoas. E é por isso que é difícil afastar ele de pessoas pra colocar ele aqui. Porque ele é um cara assim, um cara simples, que tá perto de todo mundo, que tá sempre com o conselho pronto pra ajudar. É uma pessoa maravilhosa, humana, e tem muitos relatos sobre isso. Alguns deles vocês verão no livro, é impossível colocar todos lá. São muitas testemunhas da generosidade do Garcia. O Garcia é um cara grandão, que fala grosso, que se impõe quando precisa. Vocês não têm ideia, e eu, com muita humildade, porque eu só tive o privilégio de saber isso, pela proximidade que ele e a família dele me permitiram pra escrever esse livro. Mas vocês não têm ideia do que vocês vão descobrir nesse livro sobre o Garcia. Primeiro, eu quero ser grato a Deus pela vida, porque há menos de 15 dias atrás, eu estava internado em Dubai. E não vou negar pra vocês que cheguei a pensar que essa noite podia não ter acontecido. E foram momentos de muitas lutas, muitas dores, mas eu entendi que foi mais um desafio vencido, foi mais uma história pra contar, e foi mais uma vez que eu senti a mão de Deus sobre a minha cabeça. Esse livro que nós estamos lançando hoje, nasceu há muitos anos atrás. É uma história de um menino sonhador que na sala de aula gostava muito da aula de história e vendo o professor falar do holocausto e de toda a história que norteia a história da Segunda Guerra Mundial, eu me vi, muitas das vezes, em lágrimas, perguntando por que que isso aconteceu com a humanidade. O que que esse povo fez para que mais de 6 milhões de judeus fossem dizimados? E eu me deparei com respostas que mesmo uma criança ecoa no meu coração até hoje, que são essas respostas. Todo aquele que faz a vontade de Deus, todo aquele que está no caminho certo, ele não terá vida fácil. Vão vir em pedradas, vão vir palavras para que as pessoas desistem, vão vir desmotivação e vão até tentar aniquilar. Mas eu aprendi uma coisa, quando Deus ama uma pessoa, Ele transforma essa pessoa em semente. e foi isso que aconteceu com os judeus. Eles se tornaram sementes poderosas que foram espalhadas pelo mundo. E eu passei a admirar o povo judeu. Eu passei a estudar sobre o povo judeu. Eu confesso para vocês que, por algum momento, sendo um menino cristão, eu estudava tanto sobre os judeus e tanto sobre as histórias dos judeus. E eu falava assim, será que é correto? Eu, sendo um menino cristão, eu ler tanto sobre os judeus, eu amar tanto os judeus, porque na minha inocência, com 11 anos de idade, eu achava que estava fazendo alguma coisa errada. Hoje eu vejo que Deus estava me preparando para amar um povo que me amaria tanto e me traria tantas alegrias. Então eu não posso deixar de agradecer a minha família. Eu não posso deixar de agradecer os meus colaboradores. Eu não posso deixar de agradecer esse time magnífico que eu tenho, que é o Grupo Radassa. Eu não posso deixar de dizer que eu sou o patrão mais feliz do mundo. Porque aqui a gente ganha dinheiro sorrindo. Aqui a gente ganha dinheiro fazendo dancinha. Aqui a gente ganha dinheiro tirando onda. Sabe por quê? Porque a gente ama o que faz. É por isso que nós somos quem somos. E quero também fazer um agradecimento especial. Carol não dormiu várias madrugadas, entrou na minha vida, chorou muito, persistiu muito. E esse filho que você fez nascer ficou perfeito. Mas mais do que isso, você escreveu isso aqui com coração. E eu quero te dizer que o Arnaldo, o Bruninho, eles devem ter muito orgulho de você. Porque você realmente foi uma pessoa magnífica. Você é mais que uma assessora, Carol. Você é uma amiga, uma irmã do coração. E dizer para todos vocês, gente, obrigado por estar aqui. Amanhã eu faço 36 anos. Daqui a pouco, depois da meia-noite. 36 anos. Dia da criança. Tem amigos que fazem aniversários nessa data, como o Léo, a Sandra e outros. Estão aqui também festejando com a gente. Quero dizer para vocês que com 36 anos, que com 36 anos eu já tenho muitas responsabilidades. mas ver todos vocês aqui me traz a certeza de uma coisa. Os meus ombros têm mais responsabilidades. Os meus ombros têm mais responsabilidades ainda. que os meus ombros têm mais responsabilidades. Os meus ombros têm mais responsabilidades. que são os ombros têm mais responsabilidades. O meu ombros têm mais responsabilidades. O meu ombros têm mais responsabilidades. porque hoje ele ganha milhões de vezes mais do que eu. Uma professora aposentada, 33 anos de serviço. Mas está certo, eu fico feliz. Então, eu penso assim, nunca desista dos sonhos. Eu vejo gente reclamando que o carro quebrou, que não deu para levar filho na escola. Pneu furou. Não, gente. Esse aqui, eu pegava três ônibus para chegar até a escola. A gente botava os dois na creche e ele voltava para ir para a escola. Comeu merenda da escola. Fez todos os cursos que a escola proporcionava. Por quê? Só levava para casa, para tomar banho, dormir, para depois no outro dia começar tudo de novo. E não foi de carro, não, gente. A pé, de ônibus, vendendo o vale de transporte para comprar coxinha, porque ele gostava. Ai, você não tem vergonha de falar tudo isso? Não. O livro dele, ele se inspira da vida dura que ele teve. Casou aos 17 anos. E fez a vida dele sozinho. Nunca me pediu nada. Nada. 17 anos ele tinha. Saiu de casa para tentar a vida, tudo bem mais cedo. 12 anos, começou a trabalhar. E às vezes em casa tem um lá, 40, 50, nem trabalha, né? Mas, então é assim, eu não vou chorar, porque eu já chorei muito nessa vida. Já perdi pai, já perdi mãe, já perdi marido, já perdi sogra, já perdi tudo. A única coisa que eu não perco é a fé que eu tenho em Deus. E o meu joelho, gente, hoje até dói para subir aqui, foi difícil. Pode falar quem quiser. Mas o meu filho sabe que joelho no chão nunca me faltou. Eu sou mulher de orar de madrugada. Eu nunca precisei de ninguém para dar alguma coisa para eles. Eles sabem. Vendia vale transporte para comprar coxinha. Lavava prato em restaurante, escondida. E olha aí. Ai, mas filho sem pai não vai ter. Não é? Olha aqui. Hoje, eu agradeço a Deus por tudo que Ele é, né? Cuidou dos irmãos. Vocês vão ver cada parte desse livro. Eu já tive o prazer de ler, lógico, participei. A Carol, era de madrugada, tudo, né? Me mandando mensagem. Então é isso. Mas por que a mãe dele não chora? Gente, eu disse para Deus um dia. Eu não vou chorar mais. Mas eu tenho muito orgulho do filho que eu tenho hoje. Muito obrigada a todos. Há muito tempo atrás, quando eu estava dentro de uma igreja, sem perceptiva de nenhuma de vida. E eu não falo financeiro. Eu falo de amor. Você, mais do que ninguém, entrou dentro da minha casa e conheceu como era a minha família. Podia não ter as melhores coisas. Talvez eu não fosse a menina mais bonita daquele tempo, usasse as melhores roupas, ou tivesse o melhor cabelo, uma unha bem feita. Eu lembro até o episódio que você deu risada que a minha unha estava pintada de verde. E mesmo você entrando lá dentro, um dia você olhou para mim e falou assim, eu quero te fazer a mulher mais feliz desse mundo. Naquele dia eu entendi que quando o homem quer falar a verdade, ele fala, ele não arruma desculpa. Você tinha todas as desculpas do mundo para poder ir embora e talvez me deixar. Mas você cumpriu uma, todas as suas promessas e cumpri elas até hoje. Eu sou assim, a mulher mais feliz desse mundo. Eu sou a mulher mais realizada desse mundo. Eu amo você de uma forma extraordinária. Se fosse para te pedir em casamento, hoje eu te pediria mais uma vez, casa comigo. E eu sim, quero ficar velhinha do teu lado. Tudo vai passar. A juventude vai passar. Tudo vai passar. Mas eu tenho certeza que o nosso amor não passa. E vai crescer a vida. Obrigada. 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 Pai, sei que hoje é um dia das mais importantes da sua vida. Você já conquistou tanta coisa e eu sou seu fã número um. A cada conquista sua, eu vibro junto como se fosse a minha. Seu sonho sempre foi ter uma empresa com vários funcionários e viajar pelo mundo. E hoje você conseguiu isso. E venha conseguir muito mais ainda. Agora mais um sonho realizado é o seu livro. Judeu sem que pá. Lendo um pouco do livro e falando um pouco na minha parte do livro, eu consegui falar um pouco do meu amor por você. Hoje eu indico, se fosse para descrever você, eu diria o homem que tem orgulho e admiração. Admiro pelo pai que você é, pelo empresário que você é, pelo patrão que você é e pelo ser humano que você é. Eu te amo muito hoje e sempre. Parabéns pelo seu Judeu e curte sua noite. Você é o meu orgulho. O exemplo que passa é algo que nos motiva cada dia a mais. Você é a prova do que o futuro se cria e não simplesmente acontece. Parabéns por mais essa conquista e eu tenho certeza que muitas outras ainda virão. É bonito ver um pai que não cansa de seguir em adiante. Noites mal dormidas, tempo extra de estudo e vários outros sacrifícios. Você venceu. Agora é o momento de coletar a recompensa e desfrutar de você. Olha, depois daquela declaração, daquela emoção que nós passamos agora há pouco, a filha Duda está homenageando o pai. Foi muito, muito realmente emocionante e isso demonstra o carinho e o amor que você tem pelo pai. Agora, tenho certeza que você é uma filha orgulhosa do pai que tem. Com certeza. Ele é a minha maior admiração. E você falou justamente isso, né? Exatamente. E você vai se espelhando tanto no pai quanto na mãe para poder dar continuidade à sua vida, né? Sabendo que obstáculos vão acontecer, mas que nós temos um pai maior que vai estar sempre me das portas abençoando. Com certeza. Ele é a minha maior admiração tanto à minha mãe como ao meu pai. E é isso. Curte a noite, pai! Você o ama muito? Muito, muito, muito. Então fala para ele o quanto você ama e o que você deseja para ele. Eu te amo, pai. Desejo tudo do melhor para você, viu? Beijão! Com a bênção de Aron, ou a bênção tríplice, que é uma bênção muito própria para um empreendedor como o nosso irmão García. Então, eu vou começar a prece. Eu falei que seja bendito o nome do Senhor nosso Deus para todo o sempre. Aleluia! Chama Israel Adonai Elohenu Adonai Ferrad Ouve Israel O Senhor nosso Deus O Senhor é um E agora em seguida a bênção tríplice Essa primeira bênção está falando que Deus te abençoe e te guarde. E é com essa alegria toda que vocês podem perceber o Ricardo, que é o diretor da Radaça Amarilha, amigo, braço direito, braço esquerdo do nosso senhor Jean Garcia. Feliz hoje porque agora é só momento de celebração, né Ricardo? É verdade, é verdade. Esse momento é um momento muito esperado pelo Garcia. Eu que particularmente ando muito com ele eu via o coração dele como estava desejoso esse momento desse livro. E automaticamente junto com isso também com o seu aniversário então nós também como colaboradores da Radaça ter o Garcia próximo de nós é uma alegria muito grande saber poder fazer parte desse momento. E você compartilha com ele dia a dia grandes momentos e grandes lutas também? É, grandes desafios grandes dificuldades porque às vezes as pessoas só olham um lado e não veem o preço que se paga para manter o grupo Radaça então eu acompanho o dia a dia dele eu sei que são grandes lutas desafios mas também são grandes vitórias. Esse grande sonho é uma satisfação para vocês do grupo Radaça? Sim, uma satisfação enorme, imensa é uma alegria muito grande e um prazer poder fazer parte desse momento sabe? Estar com o Garcia e saber o quanto ele é generoso um homem com coração enorme um homem com coração bondoso e um homem que sabe honrar aqueles que estão junto com ele. Eu quero te parabenizar pela oportunidade pelo vilégio de conviver com uma pessoa tão humana quanto ao Garcia. Sim, com certeza é o que eu falo eu estou com ele me dizer 24 horas por dia então eu sei o quanto o Garcia é como pessoa o caráter dele a idoneidade dele a seriedade dele então eu sou um privilegiado posso dizer assim. Olha, eu vejo grandes futuros um futuro muito brilhante Sim, é apenas o início é apenas o início de grandes coisas que vai acontecer para Marília para o Garcia e para Radassa Obrigado pela oportunidade Eu que agradeço tá bom? Um abraço e agora eu vou, porra nem vou lançar pra radear Se vai me ver e vai chorar é a união Se vai me ver e vai chorar agora minha voz vai alcançar Olha só quantos amigos vieram prestigiar o lançamento do livro Judeu Sem Kikipá Uma história verídica uma história uma biografia da vida do senhor Jean Garcia está aqui ao meu lado a vereadora Mânia ela que são amigos próximos e tem uma grande admiração pelo empresário e pelo amigo Garcia Com certeza Eu sou meio suspeita de falar do Garcia que a gente se tornou muito amigos a gente até viajamos juntos Então assim a história do Garcia muito me emociona saber que ele começou de baixo não tinha nada e hoje ele chegou onde ele chegou através do trabalho do esforço da indicação dele Você que teve a oportunidade de estar viajando com ele lá em Israel você contemplou você viu de perto o prestígio que ele tem naquela pátria Nossa chega até a me arrepiar realmente ele tem um prestígio um respeito muito grande pelos judeus pelo prefeito de Jerusalém todo mundo respeita ele através do trabalho e dedicação dele O íntimo do ministro de Israel Benjamin de Carriar Com certeza ele realmente conquistou o espaço de honra hoje ele pode falar que ele sendo adorado dos príncipes Hoje o lançamento do livro Meia Noite virando aniversário dele Fala para ele o que você deseja Garcia eu te desejo tudo de bom que Deus te abençoe e continue te abençoando triplicando cada dia mais e mais na sua vida de bênçãos e de riqueza como Deus deu para Salomão que Deus venha dar para você também Você prometeu 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 se perdeu as promessas as coisas que só boca fala seu coração não testa devido as doidadas citadas ferradas quanto a cascinha haja corrigir haja copo mas com a expressão de desistir já sofreu aqui em Marília a Oralcim a rede número 1 em implantes dentários do Brasil chegou a mais de 6 anos com a missão de cuidar da sua saúde e do seu sorriso então eu te convido a conhecer a nossa estrutura recepção acolhedora consultórios amplos salas específicas para avaliação espera repouso pré e pós operatório salas cirúrgicas totalmente equipadas escâner digital além de um amplo estacionamento para a sua maior comodidade venha para uma consulta de avaliação com os nossos especialistas e recupere os seus dentes fixos o seu sorriso e a sua autoestima Oralcim nosso carinho constrói sorrisos se você já conhece a ótica sida eu sou a sida estou aqui pessoalmente para convidá-los a conhecer a nossa loja a nossa variedade de produtos estamos com promoções incríveis produtos maravilhosos muitas novidades dentes com proteção o VA ou o VB não perca estamos aqui na rua 9 de julho esquina com a 24 de dezembro venha até nós tomar um café e fazer o orçamento do seu óculos venha para a ótica sida venha conhecer o hospital veterinário Casa do Criador uma ampla e moderna estrutura jamais vista na região feita com muito carinho para atender você e o seu pet quatro andares de puro cuidado ao seu amiguinho com ala exclusiva para animais exóticos consultas, exames cirurgias e pronto atendimento de emergência com o suporte de uma equipe completa de médicos veterinários especialistas o hospital Casa do Criador fica na rua Almirante Barroso 204 bem ao lado do Pet Shop Casa do Criador na Avenida República telefone 14 3433 79 91 Cozan Sushi Rodízio e Delivery 10 anos de sucesso diversas opções de pratos sushi, sashimis de combinados amplo menu japonês com destaque ao rodízio e opções à la carte de segunda a sábado almoço e jantar Cozan Sushi em Marília na Avenida Presidente Roosevelt 190 fones 14 3413 66607 e 99 615 1290 no mês do meio ambiente a Unimed Marília convida você para cuidar da sua saúde e do nosso planeta juntos podemos cultivar a semente da vida preservando o meio ambiente e garantindo o futuro saudável ligue agora para 0800 201 2500 e adquira seu plano de saúde aqui tem gente aqui tem vida aqui tem Unimed imagina um saboroso churrasco de carnes nobres servido todos os dias no almoço e também de segunda a sábado no jantar humm delicioso né é só ir na palhana churrascaria e lá também tem deliciosas opções em massas e culinária oriental agora se você preferir ficar em casa ou pegar uma marmita é só ligar na palhana e pedir 34 34 1900 ou atos 991 73 03 30 palhana churrascaria uma nova experiência em churrascaria avenida castro alves 1660 sabe o motivo de acordar todas as manhãs é que os melhores sonhos são vividos de olhos abertos o futuro é construído em cada escolha é preciso compreender que a nossa melhor versão ainda está a caminho as transformações nos fazem respirar os novos desafios nos mantêm vivos e na jornada da vida é sempre bom saber com quem contar pós-graduação Unimar inspire-se ele precisa de cuidado carinho precisa estar sempre em boas mãos é assim que se cuida do seu carro venha conhecer a J.R. Castro é a maior oficina da região funilaria e pintura martelinho de ouro polimento 3M e cristalização utilizamos material PPG dá uma pesquisada nisso pra você ver a qualidade e um detalhe atendemos a todas as seguradoras conheça avenida Rio Branco 898 J.R. Castro Serviços Automotivos cuidar bem do seu carro é só uma parte do nosso trabalho Música 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 A Clínica Feijó está com uma super novidade Academia de Pilates Música Música Sala climatizada e grupo com até 4 pessoas Mensalidades com valores diferenciados e diversos convênios Agende a sua aula experimental e conheça os benefícios que o Pilates proporciona para a sua saúde e bem estar Música Clínica de Fisioterapia Feijó Cuidando da sua saúde Música 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 Programa Luiz Bernadoni Oferecimento Unimed Marília Música 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 Música